O ministro das cidades, Gilberto Kassab, entrega hoje o residencial Jerônimo Camargo 1 e 2 em Atibaia, na região metropolitana de São Paulo. O complexo habitacional conta com 700 unidades, cada uma com cerca de 50 metros quadrados e composta de dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. As moradias vão beneficiar cerca de 2.800 pessoas da região. O empreendimento faz parte da segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida. O investimento total na obra foi de 60 milhões e meio de reais. De Brasília, Luana Karen.